Eu já falei tantas vezes E você nada de me ouvir Vão-se os dias, anos e meses E tudo que você sabe fazer é sentir Quantas canções falam de você Tantas paixões sem você não são Não pare nunca pra eu não morrer Nem boitão mais além do chão Deixa Deixa em paz o meu coração Chega Que liberta é também prisão Deixa Deixa assim só em salveção E tanto bate o dia banha Chega de manha não Minha senha doida do louco no coração Coração surdo não tem juízo Não ouve nunca a voz da razão E razão você sabe é preciso Pra curar a sua loucura é coração Bandido cansado de enganos Herói de capa e espada na mão Esquece metas retas e planos Veleja no mar escuro da ilusão Deixa E deixa em paz o meu coração Chega O que liberta é também prisão Deixa E deixa assim só em salveção E tanto bate o dia banha Chega de manha não Minha senha doida do louco no coração Eu já falei tantas vezes E você nada de me ouvir Vão-se os dias, anos e meses E tudo que você sabe fazer é sentir Quantas canções falam de você Tantas paixões sem você não são Não pare nunca pra eu não morrer Nem vou então mais além do chão Coração surdo não tem juízo Não ouve nunca a voz da razão E razão você sabe é preciso Pra curar a sua loucura é coração Bandido cansado de enganos Herói de capa, espada na mão Esquece metas, retas e planos Veleja no mar escuro da ilusão Deixa E deixa em paz o meu coração Chega O que liberta é também prisão Deixa E deixa assim só em salveção E tanto bate o dia banha Chega Chega de manhã Não me assanha Dois do mal Com a luz do coração Deixa E deixa em paz O meu coração Chega O que liberta é também prisão Deixa E deixa assim só em salveção E tanto bate o dia banha Chega de manhã Não me assanha Dois do mal Com a luz do coração Deixa Deixa E deixa em paz O meu coração Chega Deixa em paz O que liberta é também prisão